Música Música Esse é mais um episódio do Bruna Viaja E dessa vez fomos pra Califórnia Fizemos toda a costa de carro A nossa primeira parada foi em Santa Mônica Onde passamos três noites Música Por lá passeamos por Vênice E fomos um dia pra Malibu Especialmente pra almoçar num restaurante japonês Chamado Nobu Ele fica de frente pra praia E a comida é uma delícia Sem dúvida é um passeio imperdível Música A gente acabou de chegar aqui em Santa Bárbara Fica só uma hora e meia de Los Angeles E a cidade é muito charmosa Já tô super animada pra mostrar tudo pra vocês Vamos lá? Eu confesso que a minha expectativa tava super baixa Mas a cidade me surpreendeu É linda E além do pier e da praia Passeamos também pela State Street Rua super bacana Com várias lojas, bares e restaurantes Passamos só uma noite por lá E no dia seguinte já partimos pra próxima cidade Acabamos de chegar em Solvang Uma cidade que foi fundada em 1911 E tem uma aparência dinamarquesa Em plena Califórnia Eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês Música As principais ruas são a Mission Road e a Aliso Street Que é onde fica a maior parte do comércio A cidade é tão pequenininha Que é possível conhecê-la inteira em poucas horas Depois saímos de Solvang E fomos direto pra Big Sur Que é conhecido por ser uma reserva florestal E onde tem as paisagens mais bonitas da viagem Porque é uma mistura de montanhas com praia De fato é maravilhoso A gente foi parando em algum dos principais pontos pra tirar fotos Agora eu tô aqui no Point Lobos Park Que é uma reserva natural super próximo de Carmel e Monte Rei Vocês não sabem que coisa linda Vem aqui que eu vou mostrar mais A gente só precisa caminhar por umas trilhas E aí cada caminho te leva pra um lugar diferente E um mais lindo que o outro Vocês não tem noção Olha ali Olha a vista dali Música 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 E depois de andar por duas horas pelas trilhas Nós seguimos pra Carmel e Monte Rei Onde ficamos por três noites A principal rua em Carmel é chamada de Ocean Avenue Onde estão as lojas, restaurantes E claro, muitas opções de wine bar Super bacana Música Que é uma espécie de condomínio fechado E o passeio pode ser feito tanto de carro como de bike Um dos lugares mais famosos ali na 17 Mile Drive É a Pebble Beach Que tem uma vista incrível pra um campo de golfe e pro mar Nós aproveitamos pra almoçar por ali No restaurante chamado Bench Que foi um dos melhores da viagem Música 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 Em Monte Rei o aquário é uma das principais atrações turísticas Já que é considerado um dos maiores do mundo A Canary Row é a rua principal E onde tem a maior parte do movimento É super gostoso passear por ali Música Agora chegamos aqui em Napa Valley Região conhecida por suas vinícolas E por ter os melhores vinhos dos Estados Unidos Música Música Além de passear por Yontville Região onde estão os principais vinhedos Restaurantes, galerias Nós também conhecemos algumas vinícolas E principalmente nós fizemos um passeio de balão Foi inesquecível ver o nascer do sol dali de cima Em Napa nós ficamos duas noites E foram suficientes É o lugar perfeito pra descansar Música Música E agora a nossa última parada é aqui em São Francisco Uma das cidades que eu particularmente mais gosto Música Nós visitamos Alcatraz Atravessamos a Golden Gate Bridge de bike Almoçamos em Salsalito E visitamos bairros como Hey Ashbury Conhecido por ter todos os hippies da cidade Nós ficamos quatro noites Mas São Francisco nunca é demais Esse foi mais um episódio do Bruna Viaja Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Mandar dicas e sugestões E claro, eu já estou preparando o próximo destino Aguardem novidades Música 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 Música